Bom dia pessoal, meu nome é Ademilson, estou hoje aqui para começar mais um super vídeo Hoje o vídeo é incrível gente, hoje nós vamos estar fazendo mais uma estaquia de árvores frutíferas Se você é novo, está chegando agora aqui no canal, seja muito bem vindo Eu quero que você saiba que nesse canal, nosso conteúdo é específico sobre estaquia de árvores frutíferas Não quero dizer porque o foco do canal é esse, que a gente não vai falar outros assuntos Sim, nós falamos de horta, mas o foco principal é produzir mudas de árvores frutíferas Então se você está chegando agora, quero que você saiba que o foco do canal é esse, é produzir árvores frutíferas O que acontece gente, hoje eu estou com uma super muda enraizada do abacateiro preto Que ela está mostrando para vocês, o procedimento completo de como você fazia É o seguinte pessoal, eu ouvi nos comentários, pessoal falando assim Qual a diferença de uma planta plantada por semente e uma planta feita por estaquia Uma planta plantada por semente gente, ela é para produzir, ela demora de 7 a 8 anos Para vir a primeira produção, já feito por estaquia, você cronando uma árvore frutífera Que já produz, esse tempo é reduzido para 2 anos Então é muito vantajoso e muito legal mesmo e fácil de se fazer Então hoje eu estou aqui para ensinar você o passo a passo completo Para você fazer esse procedimento e ter sucesso aí do outro lado Gostou da ideia? Curta esse vídeo, compartilha e vem comigo Antes de começar, eu estou com essa planta aqui Que foi feita por esse procedimento Que ela está mostrando a vocês Essa planta aqui pessoal, ela já está com aproximadamente um mês de vida Foi feito um procedimento que nós vamos estar passando para você O passo a passo E com apenas um mês, nós já obtemos essa planta aqui A diferença dessa planta é que ela não foi plantada por semente Se você não sabe, a planta da Siriguela, eu não sei se é possível você propagar por semente Por estaquia é eficaz, muito fácil Quero ressaltar que esse procedimento que nós vamos utilizar Nós vamos adiantar o procedimento de estaquia Mas a estaquia da Siriguela funciona sem nenhum enraizador Se você pegar um galho grosso, principalmente Enfiar em uma terra boa, misturar com areia Ela vai enraizar, vai vingar Igual a primeira planta que nós mostramos Não precisa de enraizador Mas no caso, se você é uma pessoa que nem eu Que quer adiantar esse procedimento Para ser mais rápido Você pode fazer o procedimento que nós vamos estar passando Então pessoal, o que é que acontece? Eu estou com uma planta aqui enraizada Eu vou estar arrancando essa planta aqui Para estar mostrando a vocês Eu vou sacrificar essa planta Mas antes, eu quero estar mostrando A arrancada que eu arranquei enraizada Que eu estou aqui com ela Se vocês for estar reparando mesmo Está totalmente enraizada Vocês podem ver que é uma mini estaquia Vocês podem estar olhando, observando Muito legal mesmo, gente Bacana demais esse procedimento E eu sei que muitos de vocês Queriam ter uma planta ciriguela em vaso É possível sim Você ter uma planta ciriguela E que produza ainda mais frutos É muito legal, gente Esse procedimento que nós vamos estar passando aqui Serve também para mudas de cajá Se você tiver galhos de cajá Você pode fazer mudas também A partir desse procedimento Então, gente, como vocês estão vendo aqui Completamente enraizado A planta que eu mostrei a vocês no vaso Eu vou estar puxando A gente vai tirar a conclusão agora Se ela já está com raízes Ou se não está Então, vamos lá, gente Eu vou estar pegando aqui Uma faca, como vocês estão vendo Eu vou estar soltando toda a terra aqui de lado Vou estar soltando Para aqui, gente Para quando ela vir Ela não torar as raízes pela metade Então, eu vou estar soltando aqui Toda a terra Já soltei Acho que a planta já está Já está solta Ó, pronto Estou soltando aqui o bolo de barro Por baixo Pronto, pessoal Como vocês podem ver Acabou de soltar a planta Deixa eu estar tirando essa faca daqui Acabou de soltar a planta E como vocês podem ver Vocês podem conferir com seus próprios olhos Que a planta realmente já está enraizada Ó, quantas raízes Então, gente Isso é muito legal Muito legal Ó, a planta Uma mini planta Que já vai começar a produzir daqui a um ano Isso é muito legal, gente Vai curtindo Dá o seu joinha aí nesse vídeo Que ele merece, gente Todo dia nós estamos aqui Trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês Tentando dar o melhor de nós Tem vezes que eu acho Que até o YouTube acha Que a gente não dá o melhor de nós Mas todo dia aqui eu dou o meu melhor, gente É, o meu melhor é isso E se eu tiver errado em alguma coisa Vocês podem estar falando Mas eu tento aqui no canal Dar o meu melhor Então como vocês estão vendo É um arranjamento Muito bacana Muito bacana mesmo Bastante legal Fico muito feliz Eu tenho certeza que aí do outro lado Vocês também aí Vão ter um resultado fantástico Vão ficar felizes aí Para estar compartilhando aí As suas experiências Então, gente Vamos agora para o tutorial Que é o que vocês mais querem Vem comigo Então vamos lá, gente O produto que nós vamos estar utilizando É o bicarbonato de sódio Antiacéptico Esse produto você pode estar fazendo aí Vários enraizamentos Não serve só para isso Como para outras coisas Vou estar abrindo aqui Para você estar vendo Emporra Esse é o primeiro pote Que nós utilizamos E ainda tem muito É muito difícil de acabar Você pode estar fazendo aí Esse enraizamento Com um pote desse Que foi R$4,50 Várias estaquias Que vai dar certo aí E você vai ter aí O resultado incrível Então Não tem mistério E o segredo aí Então vamos lá, gente Eu já estou com um estaca aqui No mínimo Que pode ser feito É uma estaca Dessa largura aqui, gente Se você quiser fazer Com galhos grossos Igual a primeira planta Que você viu Você pode fazer Que também funciona Então eu estou com um galho aqui Ele permaneceu na água Você pode ver que está molhado Ele permaneceu durante 24 horas E agora o que é que nós vamos fazer Você vai estar vindo, gente Com um copo com água Como isso aqui Um copo com água como esse É importante que você saiba Que essa água tem que ser Uma água natural Uma água de poço Se for água com cloro Não funciona Se você não tem aí Água mineral na sua casa Vai na venda E compre a água de R$1 E você faça esse procedimento Então você vai vir agora, gente Vai pegar essa estaca Você vai botar E em seguida Você vai estar botando aí Esse bicarbonato de sódio, gente Eu vou estar utilizando Uma colher de chá Para cinco estacas Já no caso aí é uma Eu vou botar meia Então você está vendo aqui Uma colher cheia Se for para cinco estacas Já que no meu caso é um estaca Então eu boto só meia Está botando Em seguida Em seguida nós vamos mexer Vamos mexer com a estaca mesmo Vamos mexer Você mexe mesmo Até dissolver tudo Pronto Depois que você fizer isso aí, gente Você vai estar deixando essa estaca Durante doze horas De repouso Enquanto a estaca Nós vamos utilizar Como vocês estão vendo aqui Eu estou com uma terra Neutra Uma terra preta Misturada com areia de alvenaria Se você não sabe A utilização da areia Para as estaquias de planta Eu vou ensinar agora A utilização da areia, gente Serve aí para fazer com que O vaso Não endureça dentro da terra Faz com que a terra fique sempre soltinha Você fazendo isso Você vai estar hidratando a sua planta E vai estar abrindo espaço Para as raízes da sua planta respirar Isso é a facilitação Do enraizamento Então é muito importante Que você saiba disso Se você for utilizar outras areias Por exemplo Aquelas areias que chove Fica no seu terreiro Aquela areia não funciona Por quê? Porque aquela areia com o tempo endurece Então é muito importante Você saber disso Aquela areia vem misturada com barro Tudo Então não é legal Então, gente O vaso pode ser qualquer vaso Se você for fazer mudas para venda É importante que você saiba Que o vaso É legal que você Utilize copos descartáveis do grano Já no caso Eu vou fazer para mim mesmo Então eu escolhi esse pote Para falar a verdade Esse pote está sempre aqui com a gente Porque ele serve em maquete Para estar ensinando a vocês O que é que vocês têm que fazer Aqui embaixo tem que ter os furos Para drenagem da água Importante que você faça os furos redondos Porque furo com ponta de faca Não funciona Drenagem Você bota brita cascalinho Ou brita comum É Então é isso Você sabendo disso tudo aqui Vamos lá Nós vamos se preocupar Seu 12 horas Nossa estaca Tomando esse soro Está aqui Nós vamos pegar ela E vamos enfiar aqui Pronto Você tem que fazer Seu estaquia ficar firme Não deixa afogado Pronto Fazendo isso aqui Já é certo É completamente Impossível A sua estaquia Não dar certo Essas são das nossas estaquias Mais fáceis Que existem Pessoas já deixaram Em comentário Demilson Ensina a fazer as estaquias Mais fáceis que tem Essa daqui Para mim Da Siriguela De Cajá É uma das mais fáceis Que possa se fazer Então o vídeo de hoje Foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tiver gostado Se vocês puderem curtir Se vocês puderem compartilhar Se vocês vão estar ajudando muito Eu aí no canal Convido você Para fazer parte Do nosso grupo No Facebook Horta e Pratio Se você quiser também Nos seguir no Instagram Horta e Pratio Eu vou estar deixando Todos os links Na descrição Vou ficando por aqui Pessoal Fiquem com Deus E tchau, tchau Gente